Oi meu nordeste, melhor época do ônibus essa aqui ó Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando o Diego mete junho eu sei que logo qualquer não Borração com pegadeira dominando o paredão Quando o rucão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai 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 no chão Taca fogo na madira Taca fogo no pepegão Taca fogo na madira Taca fogo no rabetão Taca fogo na madira Taca fogo no pepegão Taca fogo na madira Ai chuga Fogo no pepegão Fogo no rabetão Fogo do pepecão, da frente do paredão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando o Diego perde de unha sente logo porque não Cozão com bregadeira dominando o paredão Quando o Lucão subiu, Carolina foi do chão Carolina, vai do chão Carolina, vai do chão Taca fogo da madira, taca fogo do pepecão Taca fogo da madira, taca fogo do rabetão Taca fogo da madira, taca fogo do pepecão Taca fogo da madira, taca fogo do pepecão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Fogo do pepecão, da frente do paredão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Vai que vai que vai que vai Tem que vem que vem que vem Alô erótico Explode Pãozinho, tênis Ai, chuca Hoje é sem massagem, vai ser vibe luca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte, pus mano do coi Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sendo massacando na sua glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sendo massacando na sua glock E vai no poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock E vai no poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock É o 9-9 no beat, porra! E boyzinho, o rei da pega tria Pra bater no paredão Hoje é sem massagem, vai ser vibe luca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte, pus mano do coi Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sendo massacando na sua glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sendo massacando na sua glock E vai no poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock E vai no poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock É o 9-9 no beat, porra! E boyzinho, o rei da pega tria Pra bater no paredão Pãozinho deles Brota Tchuca Boyzinho, o rei da bregadeira E o milhão Brota Tchuca que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sacanagem Brota Tchuca, você e sua amiguinha Vai gerar menalha e só tacada na Tchequinha TACU NA TCHEQUINHA TACU NA TCHEQUINHA TACU NA TCHEQUINHA EM VOCÊ SUA AMIGUINHA TACU NA TCHEQUINHA 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 Em você e sua amiguinha Bórezinho, o vinho da pregadeira E o milhão Brota, tchuga, que mais tarde tem maldade Chama a amiga que gosta dessa cantagem Brota, tchuga, você e sua amiguinha Vai gerar menagem, solta cada uma tcheguinha Tacu na tcheguinha, tacu na tcheguinha Tacu na tcheguinha, em você e sua amiguinha Tacu na tcheguinha, em você e sua amiguinha Tacu na tcheguinha, tacu na tcheguinha Tacu na tcheguinha, em você e sua amiguinha Baconote aqui, Baconote aqui, Baconote aqui, quem você é seu amiguinho Puxa a bregadeira, do momento é dançamento Vai que, 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 tarik, 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 tarik Tomzinho Teles Boizinho, o rei da bregadeira Vem na cavalgada Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostoso Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostoso Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixando toda molhada, dando tal como meu popom Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixando toda molhada, dando tal como meu popom Batendo na minha cara, dando tal como meu popom Batendo na minha cara, dando tal como meu popom Batendo na sua cara, dando tal como seu popom Batendo na sua cara, dando tal como seu popom Batendo na minha cara, dando tal como meu popom Batendo na minha cara, dando tal como meu popom Batendo na sua cara, dando tapa no seu porco Batendo na sua cara, dando tapa no seu porco Que cavalgada é essa, tchuca? Desse jeito o vaqueiro não aguenta Vai cavalcando devagar, cavalcando rapidinho Não para de cavalcar, porque o paciente é gostoso Vai cavalcando devagar, cavalcando rapidinho Não para de cavalcar, porque o paciente é gostoso Vou na cavalcada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu porco Aumenta o volume do paredão Toda tatuada, me deixou toda molhada Dando tapa no meu porco, batendo na minha cara, dando tapa no meu porco Batendo na minha cara, dando tapa no meu porco Batendo na sua cara, dando tapa no seu porco Batendo na sua cara, dando tapa no seu porco Batendo na minha cara, dando tapa no meu porco Batendo na minha cara, dando tapa no meu porco Batendo na sua cara, dando tapa no seu porco Batendo na sua cara, dando tapa no seu porco Cavalgaduca Tôzinho Tê-lis Ó o Marrinha de Mete, 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 Mete O tchutchuco gostoso que te satisfaz Completa você na cama no lobby lobby sagaz Sabe que boto do talentinho Eu sei que você viaja na barra do boizinho A bregadeira, convite da Bahia e do Brasil Pode avisar que o tio vai e vai e vai Vem, 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 vem O tchutchuco gostoso que te satisfaz Completa você na cama no lobby lobby sagaz Sabe que boto do talentinho Eu sei que você viaja na barra do boizinho Ó a marinha de meter, 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 meter Ó a marinha de meter, 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 meter Ó a marinha de meter, 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 meter Ó a marinha de meter, 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 meter Ó a marinha de meter, 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 meter Ó a marinha de meter, 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 meter Porzinho deles Ai, que saudade, Tchuca Saudade do caralho do robôs Que pena que acabou num só instante Eu dei boncada e fui um vagabundo Mas só você, Tchuca, que completar o meu mundo Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Kika malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Joga o rabitão no meu paredão Brota do maci, Tchuca, faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Joga o rabitão no meu paredão Brota do maci, Tchuca, faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Joga o rabitão, joga o rabitão Joga o rabê, o rabê, o rabitão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Joga o rabitão no meu paredão Brota do maci, Tchuca, faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só bota da violeta na pressão Que que é isso, chuca? Boizinho, o rei da brigadeira Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Kika malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Jogo o rabitão no meu paredão Brota no macete, o tchuca faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só bota da violeta na pressão Jogo o rabitão no meu paredão Brota no macete, o tchuca faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só bota da violeta na pressão Jogo o rabitão, joga o rabitão Jogo o rabê, o rabê, o rabitão Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só bota da violeta na pressão Jogo o rabitão no meu paredão Brota no macete, o tchuca faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só bota da violeta na pressão É envolvente, é diferente Póizinho, o rei da brincadeira Viu a glocada na cintura Novinha, sentiu tesão Viu que os cara tão com dinheiro Dá pra ver pelos cordão Elas gostam, sente a atração Dos menor que tão no plantão Que comem fortes as pepequinhas Ainda bota a condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Olhe a minha voz Seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha voz Aumenta aí Seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha voz Puxa a brincadeira Do momento ela sabendo Viu a glocada na cintura Novinha, sentiu tesão Viu que os cara tão com dinheiro Dá pra ver pelos cordão Elas gostam, sente a atração Dos menor que tão no plantão Que comem fortes as pepequinhas Ainda bota a condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão A minha voz Seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha voz A minha voz Seu filho da puta Seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha voz A minha voz Seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha voz Mais um pouquinho do paredão Mais um pouquinho do paredão Tonzinho deles Tô passando, tô passando Com o trenzinho da putaria Eu tô passando, tô passando Com o trenzinho da putaria Eu tô passando, tô passando Com o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam Que é o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam Que é o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam Que é o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam Que é o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam Que é o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam Que é o trenzinho da putaria Eu trinzinho, eu trinzinho, eu trinzinho da putaria Boizinho, o rei da bregadeira Sai da frente que o trenzinho tá sem freio Tu passando, tu passando, com o trenzinho da putaria Tu passando, tu passando, com o trenzinho da putaria Tu passando, tu passando, com o trenzinho da putaria Tu passando, tu passando, com o trenzinho da putaria Uma loira, uma morena, uma ruiva e uma pretinha Tu passando, esfregando, com o trenzinho da putaria Tu passando, esfregando, com o trenzinho da putaria Chama elas que elas gostam que o trenzinho da putaria Eu trenzinho, eu trenzinho, eu 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 trenzinho da putaria Se ficar na linha O trenzinho passa por cima Pózinho, o rei da fregadeira Vai começar o aquecimento da estuca As mais gostosas, aquelas que jogam a bunda Vem no macete, deslizando de ladinho Joga aí a poeda que a estuca vão decidir A boa, meu amigo, vamos jogar Quem comece o jogo agora, quero ver quem vai ganhar A batalha de Raba, senta Do talento, quica Do macete, senta Vai jogando, quica De ladinho, senta Pózinho, quica Senta, senta Eu consigo, vai começar Meu amigo, vamos jogar Quem comece o jogo agora, quero ver quem vai ganhar Aô, disputa-se rara Eu falei mais no hit De um pózinho Vai começar o aquecimento da estuca As mais gostosas, aquelas que jogam a bunda Vem no macete, deslizando de ladinho Vem no macete, deslizando de ladinho Joga aí a poeda que a estuca vão decidir A boa, meu amigo, vamos jogar Quem comece o jogo agora, quero ver quem vai ganhar Aô, disputa-se rara A batalha de Raba, senta Do talento, quica Do macete, senta Vai jogando, quica De ladinho, senta Com o pózinho, quica Senta, senta É você que vai começar Aô, disputa-se rara Vamos jogar Quem comece o jogo agora, quero ver quem vai ganhar Aô, disputa-se rara Aô, disputa-se rara Aô, disputa-se rara Vamos jogar Aô, disputa-se rara Aô, disputa-se rara Aô, disputa-se rara Tonzinho tê-lis Puxa a bregadeira do momento é lançamento Vai soltando o pancadão O pancadão O pancadão O paredão Vai soltando o pancadão O pancadão O pancadão O pancadão O pancadão Fica de quatro tremendo o bumbum No paredão e na rife No meu macete No meu macete No meu macete No meu macete Novinha da Dirlandia Novinha da Dirlandia Novinha da Dirlandia Vai sentando, sentando Pros pivete do Nordeste Vai soltando o pancadão O pancadão O pancadão No paredão Vai soltando o pancadão O pancadão No paredão No paredão A bregadeira O paredão O paredão No 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 paredão e na rife No meu macete No paredão 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 Vai soltando o pancadão Do pancadão Do paredão Boizinho O rei Da pregadinha Pãozinho Teles Puxa a bregadeira Do momento é lançamento Boizinho O rei da bregadeira Eu conheci uma americana Lá na ré voada Ela falava comigo E não entendia nada Vai Na minha cabeça ela Só queria pra sentar Não deu outra Eu tomei um enxame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We're burning up We might as well Belovers on the soul Boizinho Oh-oh-oh-oh O rei Da bregadeira Oh-oh-oh-oh We might as well Belovers on the soul Oh-oh-oh-oh We might as well Belovers on the soul Mais americanizado do que nunca Boizinho O rei da bregadeira Na minha cabeça ela Só queria pra sentar Não deu outra Eu tomei um enxame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim We're burning up We might as well Belovers on the soul Oh-oh-oh-oh-oh We might as well Belovers on the soul Oh-oh-oh-oh-oh We might as well Belovers on the soul Oh-oh-oh-oh-oh-oh We might as well Belovers on the soul A brega tira Envolvente A Bahia E com o Brasil Pode avisar se o tio Boizinho E vida brega tira Trava Tendo paletão Tonzinho Teles